Agora vamos falar um pouquinho do Corinthians, após perder para o Palmeiras no Clássico Paulista O diretor Alessandro certificou que o Fábio Carelli não vai continuar até o fim do ano Um time em crise, caindo de produção no Campeonato Brasileiro E o pior, vindo de derrota em casa para o maior rival A torcida do Corinthians protesta até por causa da cor do uniforme O azul utilizado em Curitiba Mas o principal pedido do torcedor alvinegro é pela contratação de um técnico No sábado o presidente havia garantido o auxiliar Fábio Carelli até o fim do ano O treinador do Corinthians até dezembro será o Fábio Carelli Eu vou resolver quem será o treinador no fim do Campeonato Brasileiro Por favor, não vamos ficar especulando porque um está desempregado, o outro está desempregado, o outro está desempregado Estou deixando bem claro que o Fábio será o treinador até o fim do Campeonato E depois no fim do Campeonato nós vamos ver quem nós vamos trazer Nesta segunda o gerente de futebol Alessandro Nunes apresentou Carilli Mas não garantiu ele até o final do ano O auxiliar está confirmado a princípio para os dois próximos jogos Contra o Fluminense pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão Na sexta, antes, aqui no programa a gente ainda colocou a sonora do Roberto Andrade Que ele disse que o Cristóvão ia continuar no time independente da derrota da vitória de Anjo Palmeiras Isso não aconteceu, não sabe, ele já foi demitido No domingo o Roberto disse que o auxiliar vai continuar até o fim da temporada Isso não vai acontecer, né? É, resultado, eu não acredito em mais nada que o presidente do Corinthians falar Não acredito em mais nada que o senhor 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 Não acredito em mais nada que o senhor